Bem, você que tá acompanhando a TVC agora, esse rapaz aqui é um dos sortudos que foi premiado no domingo passado, é isso mesmo? Domingo passado agora. Não tá ligado? Peraí, opa, calma, agora sim tá ligado. Carlos, o que você ganhou no MSCAP? 60 mil reais. Que isso! E aí, veio em boa hora? Veio em boa hora. Já? Nem esperava, não. Não esperava? Comprou, mas ganhou. Ganhei. O que você ganhou? Eu e um colega lá de Campo Grande. Dividiu o prêmio, que era o veículo, né? Isso, o Creta. O maior prêmio do quarto, o prêmio que era o Creta, você acabou ganhando aí em conjunto. E aí, já gastou tudo o dinheiro? Não, ainda não. Sabe onde já vai aplicar? Sim. Rapaz, se tem uma coisa que tal do brasileiro sabe é, se cai o dinheiro na conta, é onde é que ele vai, ó, pagar. Que bom! Bom, você comprou onde a cartela? Eu comprei numa farmácia que tem lá, perto do cemitério. É? Alô, dona Fernanda, passa lá, na farmácia, perto do cemitério, que lá vende a cartela. Já comprou pra esse domingo? Já. Eu comprei duas e dei uma pro meu pai. É mesmo? Sim. Tá confiante? Com certeza. Que beleza. Ô, Carlos, parabéns. Obrigado. Por ter acreditado no MSCAP aí, que é esse título, né? Que você compra e ainda ajuda o Hospital de Amor lá de Campo Grande. Bom, dessa vez deixa eu ganhar. É que é o apartamento desse domingo agora e a família tá crescendo, você entendeu? Aí você, de boa, você já tá com o carro já, não tá não? Sim. Ó, você também pode fazer igual o meu amigo Carlos Alves Lopes, lá do Jardim das Violetas, que comprou na Drogaria Mais Saúde e dividiu aí o prêmio, né? O quarto prêmio, que era o veículo Creta, MSCAP Campo Grande e região filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Ainda pode ficar igual esse cidadão aqui, ó, rindo, faceiro, com 60 mil reais na conta. Carlos, muito obrigado. Ó, sucesso. Pode sair por aqui. Porque eu quero continuar falando ainda de MSCAP pra você. Rapaz, esse domingo até eu, até eu vou comprar aí o meu título, porque realmente é um prêmio sensacional. Como eu já disse, você ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Pois é, sabe o que vai ser sorteado neste domingo? Ah, detalhe, tá? É, a transmissão é aqui, ó, na TVCHD, canal 13.1. Um apartamento novinho, no valor de 300 mil reais, isso mesmo. Mais um Fiat Mobi na garagem. Já pensou? Um apartamento e um carro zero na sua garagem? Esse prêmio é no quarto e último sorteio. Porque no primeiro sorteio tem 10 mil reais. No segundo sorteio, mais 10 mil reais. E no terceiro sorteio, mais 10 mil reais. E no quarto e último, olha, ai meu Deus do céu, é um apartamento no valor de 300 mil reais. Mais um Mobi zerinho, zerinho, com aquele cheiro, ó. Hum, tô sentindo já o cheiro de carro zero, ó, na garagem. E no giro da sorte, serão mais 20 prêmios de 3 mil reais. Já pensou? Três Lagoas tá mostrando que é pequete, gente. Eu tô falando, toda semana eu aviso aqui, ó. Mais uma vez o prêmio principal veio pra nossa cidade. Você viu aí o Carlos aí, felizão aí, acabou dividindo aí o Creta e ganhou 60 mil reais. E teve três moradores aqui de Três Lagoas que ganharam 1.500 reais cada no giro da soja. Então não deixe de acompanhar transmissão ao vivo aqui, todo domingo, às 9 horas da manhã, na sua TVCHD. MS Cap é regional e por isso muito mais fácil de ganhar. Sabe quantos? 20 reais. Isso mesmo, 20 reais, você concorre a dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de 3 mil reais. Ajude, concorra, MS Cap e região. Até domingo, ó, boa sorte pra você.